Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de apresentar a todos vocês o Devocionário da Opus Cordes Maria, um compêndio de grandes e frutuosas orações para enriquecer a vida espiritual de todos os católicos. É como um manual de vida espiritual, de vida de oração, melhor dizendo, com as orações de manhã, da tarde, da noite, com as principais devoções, o Rosário, meditado conforme São Luís Monfort, a Via Sacra, Via Sacra pelos Sacerdotes, Via Sacra Mariana, as Sete Dores de Maria, o Ofício de Nossa Senhora, novenas ao Imaculado Coração, a São José, cânticos eucarísticos, cânticos marianos, exposição e bênção do Santíssimo Sacramento, a Hora Santa de Santa Gema Galgani, as súplicas ao Preciosíssimo Sangue, a Hora Santa conforme vivenciada por esta grande mística, e assim por diante. Várias devoções, várias orações, para que se enriqueça a vida espiritual dos nossos irmãos. Antes, as pessoas tinham livros de orações. Depois, infelizmente, os devocionários foram sumindo ali, da biblioteca dos católicos, de forma que, hoje, são muito poucos que têm o hábito, a virtude da oração. Então, eu vos apresento este livro, que ficou muito completo, que ficou muito enriquecido, o Devocionário, da Opus Cordes Maria, a fim de que vocês possam ter um ritual, um roteiro de oração. Orações aprovadas pela Santa Igreja, que nos enriquecem, nos dão a catequese espiritual, e as devoções principais, que, de fato, incrementam muito a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Então, está apresentado a vocês, é para todos os católicos, aqueles que querem um auxílio, uma ajuda, para poder, então, estruturar a sua vida de oração e aumentar a sua devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.